A venda de gás de cozinha ainda está longe de voltar ao normal em Apucarana. Nas revendedoras, o preço do produto também deve subir quando o estoque tiver em dia. Nas revendedoras, ligações a todo momento. Sempre com a mesma pergunta, tem gás de cozinha à venda e... Já para gás, bom dia. Não está, no momento não está tendo, não chegou ainda. João Fernandes preferiu nem ligar, arriscou vir pessoalmente. Eu passei em três lugares fora esse aqui também e disseram que não tem gás. Passei em dois supermercados e mais um depósito e me disseram que também não tem gás. Os comerciantes ainda calculam os prejuízos. O preço do produto, quando o estoque estiver em dia, também deve refletir a falta de gás nas últimas semanas. Para mim, como eu estou pegando de outra distribuidora, está chegando um pouquinho a mais caro, de R$ 3 a R$ 5 mais caro. Até esse tempo atrás, antes da greve, a promoção nossa era R$ 60 na portaria. Infelizmente, agora vai ter que voltar ao preço normal, que é R$ 70 na portaria. Sem gás de cozinha em casa, Ivan foi até a mãe para almoçar no final de semana. Mas chegando lá, há surpresa. Não deu tempo nem de cozinhar o feijão. Sério? O que aconteceu também? E agora? O que a gente faz? Eu dei uma procurada, não encontrei, mas preciso procurar melhor para ver. Deve encontrar aí, vamos ver. Para quem é dona de casa, a falta do produto mexe com a rotina. Fica complicado, né? Porque o pessoal chega para almoçar, a gente está ali sem condições de preparar o alimento, é difícil. A dona de casa fica muito preocupada. É complicada a situação. Deve ter que 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 ter